Olá você que está assistindo o canal Monarquia Livre, aí está nosso querido Imperador Dom Pedro II. Dom Pedro II peitou o Império Britânico em um embaixador folgado. O navio Príncipe de Gales zarpou da Escócia rumo a Buenos Aires, na Argentina. Tudo corria bem até, passando na costa do Rio Grande do Sul, o que aconteceu? O navio encalhou e a população local acabou saqueando o navio. Teve gente levando roupa, teve gente levando vinho, teve gente levando o que tivesse pela frente. Alguns tripulantes foram mortos, o que piorou em muito caso. Não havia certeza se os assassinos eram brasileiros, vale frisar. O embaixador britânico foi chamado para resolver o negócio. A marinha britânica vai para a costa do Rio Grande do Sul, mas é impedida de trabalhar. As investigações eram lentas, na opinião dos britânicos. O tal negócio começou a ficar complicado. William Christier, o embaixador, exigiu que Dom Pedro II pagasse o prejuízo. A lei, evidente, de pedir desculpas. Dom Pedro II disse não. A população ficou ao lado do imperador. Começa, então, uma estremecida diplomática, que vai se acentuar em junho de 1862. Três marinheiros britânicos, no navio forte, foram presos no bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro, por estarem bêbados, tocando o terror. Chegaram a brigar com policiais. Briga corporal mesmo. Estavam achando que aqui podiam tudo. O embaixador achou um desrespeito. Como assim prender marinheiros do meu país, que estavam fazendo besteira no seu país? Eis que o folgado pede punição aos policiais. Dom Pedro II nega. E você, o que achou da autoridade de Dom Pedro II? Deixe aí seu comentário no canal e se inscreva. Dom Pedro II faz muita falta ao povo brasileiro. Certamente, com ele no poder, nunca teríamos tanto ladrão roubando a nação brasileira. Ave Império.